o criador de campina azul não pode deixar de faltar de criar isso aqui não se perguntar qual é a melhor já respondi em vários vídeos qual é a melhor né para mim e na minha opinião depois eu comecei a criar isso aqui dificilmente morre um filhote de passarinho agora aquelas média e grande morria e morria sempre quando se o macho não o macho já começa a colocar fibra no passarinho uma fêmea sabe meus amigos o galo de campina e aí faz encostado preto como não isso não interessa fala meus amigos isso aqui é o processo viu meus amigos você que cria tenebre muitas vezes vem dando errado esse daqui é o amendoim ela é menor do que aquela pretinha que eu dou para os campinos aqui também eu dou para os campinos se você não fizer esse processo aqui meus amigos dificilmente a sua criação de tenebre vai prosperar ó que eu já peneirei mas já já vou soprar os visoros vão sair tudo volta de novo e uma coisa muito importante que vou mostrar para vocês é isso aqui ó esse bagaço aqui tem gente que já joga fora isso aqui galera ali onde está os ovos ó tem que fazer esse processo galera que é pra prosperar senão não prospera pronto e pronto aqui eu vou soprar agora certo aqui pronto isso aqui galera é a princípio eu sei que tá muito velho de fato se joga lá fora mas aqui é a segunda peneira tem muito ovos aqui tem muita tenebre pequena que eu tô vendo aqui eu vou rapaziada rapaz os cachorros estão dando vou soprar isso aqui agora e vou mostrar para vocês como é que vai ficar entendeu isso aqui é para fornecer para as campinas e azulão estão saindo a muda os azulão e as campinas estão aprontando já estão em fase de ovulação eu quero deixar elas bem forte rapaziada bem forte se não fizer esse processo galera de passar a peneira na tenebre a gente dificilmente prospera tem que fazer esse procedimento aqui exemplo isso aqui já dá para me fazer duas mudas só com esse pó aqui e alguém pode fazer os naltos é fezes sim são fezes misturada ainda com substrato mas aqui tem muito ovos e muito micro é tenebre entendeu jogando alguns visoros dividido aqui dá para fazer duas é duas uma coisa importante eu quero falar falar para você o vento levou vamos buscar agora tá vendo isso aqui galera é aqui que eu crio elas também isso aqui é aquelas aquelas tigelas para cobrir bolo descartável que vem do supermercado tá vendo ó tamanho e se coloca farelo mais ou menos até aqui até essa altura aqui e pode colocar galera a metade a metade desse substrato aqui completar de farelo 15 dias é 15 dias para estar uma infestação gigantesca de tenebre aqui dentro eu gosto de criar eu parei de criar da tenebre grande porque é o complicado a reprodução já essa daqui galera olha isso aqui meus amigos eu vou peneirar e vocês vão ver o que é tenebre meus amigos vocês vão ver o que é tenebre já já viu pronto meus amigos olha passei tirei o bagaço olha como é que tá isso aqui e tu me pergunta aí rosnaldo quantos por dia galera eu não conto não meus amigos eu pego um punhado assim ó e coloco vocês vê lá o tanto pega o copinho coloca aqui ó e já era vocês eu tanto mas veja como é que tá aí meus amigos olha tá vendo aqui olha isso aqui que tá ó ó e e aiê tá então falando também os campinhos as urna saindo e muda não tem meus amigos proteína melhor do que isso aqui não viu não tem sempre digo quer aprontar aí teu campina quer aprontar tua campina teu azulão tá aqui criador de campina e azulão não pode deixar de faltar de criar isso aqui não se perguntar qual é a melhor já respondi em vários vídeos qual é a melhor né pra mim na minha opinião depois eu comecei a criar isso aqui dificilmente morre um filhote de passarinho agora aquelas média e grande morria sempre por conta que eu percebi que os pais ele estoura é a tenebre esmagada a tenebre da sua gordura aqui não aqui vai com tudo a mãe o pai bota no bico quebra a cabeça da sua esmagadinha já era é assim que funciona meus amigos com essa tenebre aqui essa daqui é amendoim mas eu estou vendo que já tem da pretinha aqui dentro a compridinha por conta que os potes ficam próximos as vasilhas delas ficam próximas e elas passam de uma pra outra e está aí beleza meus amigos deixa um like pra nós aí se gostou do vídeo vou dizer uma coisa pra você se você perguntar como é que eu começo entre esse aqui esse tantinho aqui tu começa uma criação eu comecei com esse aqui esse tantinho aqui está vendo esse tantinho um amigo me deu e está aí o que é que deu vários potes eu tenho várias mudas já dei muita muda para os amigos porque esse aqui não pode faltar não viu quem quer criar passarinho fogoso quem quer reproduzir passarinho isso aqui não pode faltar beleza é o like pra nós aí compartilhe vídeos aí em grupos do WhatsApp fica com Deus um forte abraço valeu